Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu estou mostrando aqui como é que a pessoa muda uma planta, tá? Já grande, para ela não sentir. A gente vai cavando em volta, longe do tronco dela. Quando cava bem fundo, já deve estar preparado lá onde ela vai ser plantada, tá? Deve estar adubado o buraco para onde ela vai. Daí você marca, com licença um pouquinho, você marca aqui, do lado que o sol sai. Chega lá, você planta ela novamente da forma que ela está aqui. O sol sai dali, então de onde ela está deitada, para ali ela tem que ficar virada lá, para não sentir. Daí quando ela receber o sol, ela não vai sentir, porque ela foi tirada com barra e tudo. Você agora cava aqui, para tirar com a raiz lá embaixo. Afunda bem ou inchadão. Mais para cá um pouco agora. Assim. Ela tem que sair com essa sapata de barra. Agora você... Eu estou vendo a hora de eu pegar isso na... Ó, você vai aqui assim, assim bem fundo, para poder tirar com a raiz. Isso. Mais de novo, bem fundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.